Música A Andreia não está inicial porque está vendo que está no Brasil? Nossa, o que é aquele? Nossa, você gostou disso? Eu nem sabia que você achou. Você, você... Vem ver o que é a minha mãe. Meu Deus! Ela faz... ela... Ela era aquela amigadinha não, né? É ela mesma. Agora, tá. Deixa ela agora fazer a cambalhota. Faz aquele negócio aqui. Tirou outra. Não, o problema não é fazer. O problema é fazer e continuar sorrindo. Música Isso é fácil, isso é fácil... Eu já estava fazendo e eu queria ficar alião. Música 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 Legenda Adriana Zanotto